Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre as ações de azul. Olha só meus amigos, ela que vem aqui neste pregão do dia 21 de setembro caindo 35 centavos, tá bom? É possível observar uma queda de 2,32%, mas nos últimos 5 dias, olha só que ela vem subindo aqui muito mesmo, subindo R$1,66 por ação, mais de 12%, viu? Ela que vem aí mais uma vez entrando em evidência, tem muito banco recomendando e elevando, meus amigos, o preço-alvo nas ações de azul, olha só que nos últimos 30 dias ela vem ainda para um cenário de queda mais uma vez, é o que eu falei para vocês, ela está entrando em evidência agora, e será que vai continuar? O que é que o pessoal está comentando? Eu vou te mostrar isso e um pouco mais no vídeo de hoje, então você que está chegando aqui agora no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu gostei, é de graça e não paga nada, qualquer dúvida ou sugestão, já comenta para mim aqui logo abaixo, nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Veja quem comprou, nos últimos 6 meses as ações de azul, vem aqui visualizando uma alta de 14% por ação, e já aquele investidor que teve aqui, o investimento em azul nos últimos 12 meses pode, eu digo, pode ter tido, desde que ele não tenha movimentado, uma queda de 15%, mas por que eu estou falando pode? Tem gente que pagou 17%, também pode ter pagado 10% e também pode ter pagado 7%, se você pagou 7%, você pode ter aí quase 100% de valorização. Então, nem sempre, ok, este cenário que vai se desenhando aqui nos últimos 12 meses foi negativo para o investidor, aquele que soube aproveitar, aquele que soube equalizar, reinvestir, comprar em momentos aí onde a cota estava mais barata, ver o preço da ação estava mais barata, está talvez surfando até uma rentabilidade. Vamos lá, primeira notícia de hoje, mais um banco gringo recomendando as ações de azul, e ali ela vem o que? Subindo, o papel também ganha expectativa de corte na taxa de juros que aconteceu ontem, inclusive, viu? Na noite de ontem, essa notícia é das 4 horas da tarde, houve aí mais um corte na taxa de juros, com certeza vai aquecer o mercado, facilita a questão de crédito, porque ela trabalha bastante, ok? Com esse giro de capital, meus amigos, e ela deve acompanhar aí setores cíclicos domésticos, olha só para vocês, dois dias depois do JP Morgan recomendar compra, agora o Goldman Sachs também elevou a recomendação de azul de neutra para compra, visualizando o preço-alvo que era R$24,30 para R$29,90, a gente está falando de um potencial de quase 100%, você acredita que as ações de azul podem subir nos próximos meses, ok? 100%? E aí? Fica aí o questionamento. Já para gol, a gente teve aí uma recomendação inversa, ele cortou aqui o Goldman Sachs, o preço-alvo era R$11,50 e R$50,00 veio para R$7,60. E agora, a recomendação foi reforçada, neutra, não compra, nem vende, a gente observa aí, né? Perspectiva um pouco mais negativa para as ações de gol, meus amigos. Aí a galera vem comentando aqui que a azul, ela reduziu significativamente os riscos ao reestruturar dívidas com os seus credores, com o corte na taxa de juros, isso facilita também, tá? O endividamento fica um pouco mais ameno, eu digo, o crescimento dessa dívida, o que criou, meus amigos, uma assimetria positiva no preço das ações e também, olha só, expansão de margens. Quando ela aumenta a margem, o que acontece? Ela consegue crescer o lucro, viu? E é justamente o principal ponto que faz aqui a gente ter esse temor, o mercado ser mais receoso ali com companhias aéreas. É o quê? É margem. Quanto menor a margem, mais difícil fica dela chegar a um lucro, tá? E quem não viu, eu vou mostrar para vocês o resultado aqui no segundo trimestre agora. Por mais que ela tenha uma receita grande, ela tem sim, ela faz o capital, né? Receita 4.2 bilhões, viu? De receita agora em 3 meses somente, abril a junho, mesmo assim, ela chega em um lucro somente 23,9 e algumas vezes até dá prejuízo. Por quê? Margens, tá vendo o tanto que é importante a gente compreender e o mercado vem visualizando que com essa reestruturação ela pode melhorar suas margens. Quem sabe aí voltar, né? Apresentar lucro seguido. Não é lucro num trimestre, num outro prejuízo. Num trimestre, outro prejuízo. Beleza? Então, tem aqui que observar esse ponto e o mercado está acreditando nessa melhora. Veja só, a ação da Azul salta após Goldman Sachs elevar para a compra. É o que eu falei para vocês. Quando a gente pega aqui, tem também outros sites comentando, ações disparam 10% após banco estrangeiro elevar a recomendação. quando a gente pega aqui, né? Eles voltam a comentar sobre o Goldman Sachs e também sobre o JP Morgan. Viu, meus amigos aqui? Gostei demais. São diversas casas de análise trazendo agora esse destaque para a Azul. E olha só, eu trago ainda novidades, né? Muita gente está esquecendo que ela está expandindo a sua malha aérea. Isso é o quê? Expansão também de receita. É mais fontes, né? Ela vai aí, meus amigos, abraçando cada vez mais, ó. Com voo direto semanal de Brasília Natal, né? Tem gente que não quer, não está disposto, às vezes, ali, de estar parando em diversas outras cidades, né? Parando em outro aeroporto. Tem que demorar muito mais, tem que esperar. Troca de voo, às vezes. Tem gente que está disposta a pagar um pouquinho mais caro. Isso é aumento de margem, ok? Aumenta, muitas vezes, a margem ali. E ela entrega o produto que o cliente quer, né? Voo direto Brasília Natal. Vocês podem aqui observar, né? Quando vocês descem aqui, olha só. Curitiba terá voo direto da Azul até Montevidéu. E assim vai. Sim, em alguns casos aqui, ela está tendo alguns cortes. Mas tudo, meus amigos, visando o quê? Melhor a margem, ó. Azul começa a parar voo direto BH para São João del Rey, né? Olha só. Azul tenta voo direto para Londres, mas não conseguiu. Ela também atua nessa questão aqui internacional. Viu, meus amigos? A gente tem sim que torcer pelo melhor. Não é somente bom para o investidor, é bom também para o país. É uma companhia, meus amigos, que gera emprego. Ela tem muita gente que trabalha ali. Então, tem que observar todos esses pontos aí. E também eu estou observando bastante a galera comentando, né? Eu gosto muito de turismo, viagem. Olha só. Azul, ela está de olho aqui em aumentar aqui o número de voos para curar saúde. Que está se tornando aí um importante polo turístico. Ela já oferece voo direto, tá? E ela quer aumentar. Olha só. Agora, já tem aqui Belo Horizonte, né? Pelo que me parecia, parece que tinha um voo direto já. Final de semana, parece que saía um sábado, voltava um domingo, uma coisa assim. E agora eles estão querendo colocar mais, né? Mais opções. Porque era só um semanal. Voo direto, tá? Existem outros. Mas voo direto da Azul. E ela está querendo expandir isso, colocar também em outras capitais. Tranquilo. Então, muito bacana isso aqui, né? Deve sim. Se o turismo voltar, né? O pessoal tem que ter dinheiro, tem que ter renda. Claro, a economia está ligada com tudo isso. Combustiva está ligada com tudo isso. A gente tem que observar. Mas se voltar, ela vai, meus amigos, aí colher esses frutos, né? Porque sobrando dinheiro, a galera gasta com o turismo, né? É um setor complicado. Setor de aviação não é fácil. Se a economia vai bem, ele pode ir mal. Se a economia vai mal, ela vai pior. Então, a gente tem que observar todos esses pontos, sim. E para poder fechar, né? Vamos lá. Rapidinho aqui. Status Invest. Ela que teve a sua menor cotação. R$6,79 nos últimos 12 meses. A maior foi R$21,00. Atualmente está aqui, ó. A R$14,00 tem recomendação de preço alto, como vocês viram aí. Lá para R$29,00, R$30,00 já. E é um patamar que ela já chegou. Não é novidade para ela, não. Se você pega para poder observar, nos últimos 5 anos, a Azul, ela já foi muito mais do que isso. Já chegou até R$60,00, ó. Dependendo do patamar que você pega. Lá em 2020, por exemplo, Janeiro, ela bateu R$60,00. Então, R$30,00 é metade disso, tá bom? Ela tem capacidade, tem que melhorar, né? Justamente o que ela está correndo atrás de melhorar, que é margem. Está se movimentando para poder entregar mais serviços, ampliar aí a sua receita, viu? Então, gosto bastante aqui quando a gente fala de companhias aéreas, né? Entre azul e gol. Quando a gente fala de solidez, crescimento, eu vou pelo caso de azul. Quando a gente fala de especulação, provável, né? Explosão, eu vou para a Conte. O caso de gol. Aquela educação de gol, ela tem o potencial de subir, se ela conseguir melhorar, entregar margem, lucro, muito mais do que azul. O potencial em porcentagem, tipo assim, ela está, a cotação está a 8, para ela ir para 24, é muito mais fácil do que você pegar uma cotação que já está a 15, e para 45, ok? Só neste ponto. Mas sobre solidez, confiança, as ações aqui de azul, elas ganham disparado. Ficou alguma dúvida? Deixe para a gente aqui nos comentários. Eu nem vou mostrar indicadores aqui, meus amigos, né? Porque está mudando bastante. Ela está ganhando esse destaque, então vai ter muita mudança. Olha só, R$164 milhões é a liquidez, tem aqui o PVP negativo, valor por ação negativo, PL negativo. Quando a gente olha aqui, a gente até desanima. Ela é uma ação que você tem que ter cuidado, tem que entrar sabendo. Se você for entrar, é por sua conta e risco, que a gente não faz recomendação, tem que entrar sabendo que é risco. Então, não coloque um dinheiro que você vai precisar, um dinheiro que se perder vai te afetar. Investimento, meus amigos, é para longo prazo. Não é comprou hoje, eu vou vender amanhã. Não é assim, viu? No mínimo, você vai esperar aí alguns meses. No mínimo, né? Por que eu digo alguns meses? Talvez, em cerca de 2, 3 meses, a semana sobe 100%, 200%. Você coloca o dinheirinho no seu bolso, né? No geral, eu sigo a estratégia de buy and hold, né? É longo prazo, a gente compra e aguarda aí. É anos para poder colher frutos. Talvez vender, muitas vezes a gente nem vende. A gente colhe mais do quê? É dividendos, viu? Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Eu vou finalizar por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.